Atenção você que usa o mercado livre, tem um homem com o nome de Vladimir Tamarim que vende uma roçadeira e atende pelo telefone Operadora 614637749, vou repetir, Operadora 614637749 na capital de Brasília, Distrito Federal Esse nome Vladimir Tamarim é falso, o seu verdadeiro nome é Marco Ferreira Quando você telefonar, ele vai lhe atender por Marco Ferreira e vai dizer que esse Vladimir não existe Você está sendo roubado, ele toma seu dinheiro e lhe engana Cuidado na vida, não seja enganado